All I do is think about our love As piranhas estão soltas no baile do pistão Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Elas ficam de quatro e os manos com tensão Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Já tô chapado, já tô doidão Vim pina na minha frente, não vou perdoar, hein, moleque Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra trás Passa a mão, 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 passa a mão Passa a mão, passa a mão All I do is Think of my love As piranhas estão soltas no baile do pistão Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Elas ficam de quatro e os manos com tensão Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Já tô chapado, já tô doidão Vipina na minha frente, não vou perdoar, hein, moleque Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás, pra trás Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Tchau, tchau.